Vamos mostrar a galera aqui Ih, perto da cima! É o Sergio Grossman! Eu tô filmando da fotografação. Vou pegar assim pra não pegar o teu ângulo de nariz. Pegar o que? Ah, ah, ah! Sim, mori! Põe aí, fazendo pose de bola aberta. Legal! Rubinho! Tá filmando a galera aqui pra registrar. E aí, boa boa galera! Tá registrando mesmo! E aí, budão! 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 E aí! E aí, rapaz! E aí! Agora a cabeça! Parabéns! E aí, tá! A moça da sala! Ai, eu sou... Eu tô bem? Eu tô bem! A moça da cadeira vai fazer prova! Que louco! Bora, Gal! E aí, Gal! Tô filmando só, tô fotografando não! Bora aqui, peixe! Passo dentro de trânsito, né? Registrar na galera, entendeu? Ei! Pra cá! É, tô só registrando, tô filmando não! Tira a mão! Tira a mão! Tô com medo dele! Tira a mão! É! Tira a mão! Tira a mão! Sim, mano! Tira a mão! É, é, é... Acorra! É, cara! Tira a mão! Tira a mão! Olha pra cá, Suzana. Ei, Magna. Não, não, não há bem. Ei, Magna. Ei, Magna. Ei, Karolica. Karolica, Karolica. Olá, Djalma, tudo bem? Pra mim é um prazer. Caralho. Bora, Gal. Eu fui o banco, sabe quando eu queimar o filme? Simões. 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 Aí, tudo bem? Aí, não. Peguei a gente. Simões. Aí, não. Peguei a gente. Simões. É o que eu sou. É o que eu sou. É o seu lado. Caramba. Fechou? Oi! E aí, ó... Bora, mamãe! Meu Deus do céu, mamãe! É isso, tio! Tá aí, mano? Minha rainha! Não, não, não! Me ajuda! Não importa não, porra, é a imagem! Tô filmando aqui naquele dia! Olha pra cá! Olha pra cá, gente! Glória! Bora, Flávio! Bora, Flávio! Pelo outro like! Venha! Bora, humãe! Bora, Smato! Bora, Esmar! Bora, Esmar! 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 Olha, Esmar! Olha a história da galera que eu amo! E aí, Guelph! E aí, Guelph! Fala, Guelph! Alô! Vá, Paulinho! E você também disse, Guelph! Não foi feita em ação mais 10 horas! Eu sou! Vá, Paulinho! Vá, Paulinho! Vá, Paulinho! Vim pra ver! 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 E pra terminar, a minha amiga! A vez é pra Donny! Pode ir de novo, de novo, de novo! Não, você quer ficar filmando aí. Você é palhaça. Vai embora palhaça. Isso é maluco. Oi. Oi. Meu Deus. Como é que é? Como é que é? Como é que é?